E aí nós pedimos para chefias, que muito provavelmente são profissionais enfermeiros ou outros profissionais, que entendam esse momento. Gente, isso aqui é uma cadeia, nós estamos puxando, nós estamos puxando o bonde. Como assim? Se a enfermagem conseguir esse piso, logo logo os fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, todos os outros também vão vir. É como se a gente estivesse abrindo a porteira. Então todos os profissionais de saúde, inclusive os médicos, devem apoiar esse movimento. Então é inadmissível o enfermeiro, seu chefe, por questões de cargo ou por questões até salariais, ele ir contra o seu próprio time. A gente sabe que tem gestor que é contra, ameaça inclusive. Rapaz, é impressionante você às vezes ter dentro da enfermagem, algozes da própria enfermagem. É inadmissível. Então você que é gestor que está me assistindo, faça uma boa ação, faça um remanejamento, faça uma escala e deixe todos irem. E quando forem, também não serem perseguidos, não ter piadinha. O momento é crítico, o momento é sério. A gente está envolvendo todas as entidades do Brasil. A gente está envolvendo o Brasil.